Hoje eu vou trazer para vocês um pouco mais do conteúdo que eu comentei no vídeo passado sobre algoritmos para a bioinformática, que é um curso que eu estou desenvolvendo para os estudantes de ciências exatas, principalmente. Vou falar hoje, então, das técnicas de ancoragem ou docagem molecular, em inglês, docking. Bom, vamos falar, então, um pouquinho desse processo, qual é a pergunta desse tipo de algoritmo, quais são as entradas, quais são as saídas e como é que funciona. Bom, esse tipo de técnica serve para estudar ou para modelar de forma teórica, computacional, as interações entre proteína e seus ligantes. Então, as proteínas, para elas desempenharem as suas funções, elas reconhecem, elas interagem com um conjunto grande de outras moléculas e também macromoléculas, né? Mas nessa aula aqui, nós vamos falar sobre a interação das proteínas com pequenas moléculas. Então, a proteína, né, elas se ligam de forma reversível a essas moléculas, né? Quer dizer, liga e desliga, né? Ela liga essa molécula, depois ela solta essa molécula, tá? E quando a gente fala de pequenas moléculas, a gente está falando aí de moléculas de 600 Daltons ou menos, né? Que a gente até colocou ali a conversão para vocês terem uma ideia, né? De quanto é um Dalton, né? Então, um Dalton ali é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, é uma medida extremamente pequena, tá? Proteínas são maiores, né? Proteínas têm aí alguns milhares de Daltons, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente está falando aqui da interação de uma proteína, que pode ter milhares de átomos, com uma molécula menor, que geralmente aí tem mais de uma centena de átomos. Não, são moléculas realmente menorzinhas, tá? Ali vocês estão vendo o exemplo de uma proteína, tá? Em esferas, vocês estão vendo o sítio de ligação, que é a região da proteína que está ligando com uma molécula. E a pequena molécula está sendo exibida ali em azul turquesa. Uma molécula está inserida bem ali naquela cavidade, tá? Então, as proteínas interagem, como a gente falou, com essas pequenas moléculas, com outras macromoléculas, que são proteínas, DNA e tal, e também com íons, tá? Mas nessa aula, a gente está focado realmente na interação com as pequenas moléculas. Então, o que vem a ser computacionalmente o problema do docking, ou da ancoragem molecular? O problema consiste em encontrar o sítio de ligação, que é aquela região que a gente mostrou ali em esferas, né? Geralmente é uma cavidade, uma fresta, né? A pose do ligante. Então, o ligante pode estar aí em várias conformações diferentes, porque as moléculas são flexíveis, elas têm ligações rotacionadas, né? Então, encontrar a pose do ligante e também encontrar a afinidade, né? Que é uma métrica que visa se aproximar da energia de ligação entre essas duas moléculas, tá? Então, em geral, o problema de docking, ele consiste nessas três tarefas. Encontrar o sítio, muitas vezes a gente já sabe o sítio, então pula essa etapa. Mas muitas vezes a gente tem o docking que a gente chama de cego ou blind, né? Eu quero identificar algum sítio onde essa molécula poderia se ligar, tá? Então, encontrar o sítio, encontrar a pose do ligante, encontrar a energia de ligação, tá? Então, eu tenho um alvo, no caso, uma proteína, ali como está mostrado, né? Eu quero encontrar o sítio de ligação, que é o conjunto de resíduos que interage. Note que ali dentro do sítio eu tenho uma bolinha verde, que é um íon, e eu tenho uma pequena molécula ali inserida, que é a aspirina. Então, ali temos o exemplo da aspirina. Eu quero encontrar a pose da aspirina, que significa, ela tem um plano ali que é rígido, mas ela tem ligações ali, né? Ao entorno ali, que podem rotacionar. Então, eu quero encontrar os ângulos para cada uma dessas ligações químicas que são rotacionadas, tá? Então, essa é a ideia do docking. Então, quantas poses tem uma molécula como essa aí, a aspirina, tá? Notem que eu tenho ali três ligações que podem girar quase livremente, tá? Quantos conforme eles têm essa molécula? A princípio, cada um desses ângulos poderia girar ali livremente 360 graus, tá? Se eu considerasse que ela rotaciona discretamente de um em um grau, eu teria 360 vezes 360 vezes 360 conforme eles, não é mesmo? Então, já é um número enorme de possibilidades. Acontece que não é tão discreto assim, então poderia girar 0,01 grau, por exemplo, né? Enfim, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Principalmente quem é da computação vai perceber que esse problema do docking, ele é um problema exponencial, tá? É um problema que não é polinomial, é um problema difícil do ponto de vista computacional, tá? E se eu pegar uma molécula um pouco mais complexa, maior, mais flexível que a aspirina, né? Então, aqui eu peguei o NAD, por exemplo, que é uma molécula enorme. Ela tem várias ligações rotacionáveis ali, tá? Então, ela tem vários planos que não rotacionam, mas inúmeras ligações rotacionáveis. Então, esse é um exemplo de molécula que tem muitos, muitos conformes mesmo, né? Dificultando bastante o problema do ponto de vista computacional. Ou seja, a gente não pode fazer a busca exaustiva, né? Encontrar realmente a pose que otimize, ou que minimize a energia livre, né? A energia de ligação. Então, a gente tem que lançar mão de heurísticas, que são algoritmos aproximados para resolver esse problema. E o que é mais utilizado é um algoritmo genético. O que é um algoritmo genético? É um algoritmo do tipo evolutivo. Ou seja, ele visa otimizar, né? Resolver um problema de otimização, mas ele é um algoritmo aproximado, tá? Ele é inspirado na teoria da evolução de Darwin, né? Em que a gente vai computacionalmente mimetizar a evolução natural, tá? O legal do algoritmo genético, isso para resolver problemas em geral, é que a gente não precisa ter conhecimento, claro, sobre como resolver um problema. A gente precisa ter conhecimento sobre como modelar uma possível solução e como saber a sua qualidade, ou como pontuar se essa solução é boa ou não, né? Então, essa é a ideia do algoritmo genético, que é o que mais se usa hoje em dia para fazer docking, tá? Bom, quais são os componentes de um algoritmo genético? Então, como a gente falou, a gente tem que ser capaz de avaliar a qualidade de uma solução. Então, a gente tem uma função objetivo, tá? É uma expressão, é uma equação que resulta no valor que a gente quer otimizar, tá? Então, no caso do docking, é a energia de ligação. O indivíduo, tá? O indivíduo é uma possível solução. Então, a população, o conjunto de indivíduos, é o espaço de busca. Ele representa todas as soluções que eu preciso buscar para encontrar aquela melhor, tá? O método de seleção, significa que eu tenho que ser capaz de, dado um conjunto de soluções possíveis, né? A minha população, eu tenho que ser capaz de escolher, selecionar aquelas que são mais bem adaptadas, as mais interessantes, tá? E eu tenho que criar regras de reprodução. Ou seja, como é que eu posso combinar duas soluções, obtendo uma terceira solução, que tende a ser melhor, né? Eu tendo a fazer a reprodução dos indivíduos mais bem adaptados, obtendo indivíduos cada vez mais bem adaptados, tá? Então, são esses os principais componentes. O algoritmo genético, ele é, em teoria, ele é bem simples. Ele é um conjunto de iterações, ele é um método iterativo. Eu recebo uma população inicial, tenho uma função objetivo, e eu repito um processo de reprodução, ou seja, eu escolho pais, né, que vão ser a partir, selecionados a partir das características dele, reproduzo esses pais gerando filhos, enquanto eu não atinjo uma condição de parada. Ou seja, essa condição de parada pode ser uma qualidade específica de um indivíduo, ou a convergência, quer dizer, eu estou continuando fazendo várias gerações, gerando vários indivíduos, e não consigo melhorar significativamente a minha qualidade, tá? Então, esse processo repete até a convergência, normalmente, ou até um limite de tempo, e retorna o melhor indivíduo, tá? No caso aqui, vai ser uma posição de uma molécula ligada à proteína, tá? Bom, então vamos falar do autodoc, porque existem várias ferramentas de doque, mas realmente o autodoc é uma ferramenta muito utilizada, porque ela é gratuita, né? Então, certamente, quem começa a trabalhar com doque deve começar por aí, né, usando o autodoc. Ali nessa figura, a gente tem, então, um sítio com várias moléculas de várias cores ali, bem bagunçado, né, que são várias poses de uma molécula dentro de um sítio, tá? Só pra explicar essa figura. Então, o autodoc começa gerando uma população inicial, tá? Ele considera a proteína rígida, ou seja, as cadeias dos aminoácidos não rotacionam, e a molécula totalmente flexível ou a seu critério. Você pode definir quais ligações você quer que sejam rotacionadas, tá? Porque, às vezes, você tem uma molécula muito grande, e você não vai deixar todas as ligações serem rotacionadas. Um indivíduo, né, um indivíduo é um conforme da molécula, tá? E ele é representado como um vetor. O pessoal da computação vai entender, é um arranjo, tá? Esse arranjo tem três componentes que vão me dar a translação, ou seja, a posição dessa molécula perto da proteína, né, no sistema de coordenadas da proteína, mais quatro componentes de rotação, né, vocês imaginam aí o que que é. Então, é um vetor unitário, três ângulos, né, quanto é que essa molécula vai rotacionar no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. E, por fim, uma parte grande ali do array, né, do arranjo, vai ser N ângulos. Então, eu tenho ali, entre menos 180 e mais 180, os ângulos de cada uma das ligações rotacionadas. Então, esse arranjo, ele descreve perfeitamente, tanto o conforme, né, a pose da molécula, quanto a posição dela com relação ao alvo, que é a proteína, tá? Então, isso é o indivíduo pro autodoc. E a avaliação, a função de avaliação, ela converte o genótipo no fenótipo, tá? Então, o que que seria o genótipo do indivíduo no algoritmo genético, né? Seria o conforme, as posições dos ângulos, né? E o fenótipo é a função de energia, é uma função que mimetiza ou visa se aproximar da função de energia de ligação, tá? Então, como é que ele calcula essa função, tá? É uma função de energia das interações intermoleculares, ou seja, ele calcula as interações que a molécula, pequena molécula, estabelece com a proteína, certo? Então, ele leva em conta ali a energia de Van der Waals, as interações de Van der Waals, as energias das ligações de hidrogênio, as energias eletrostáticas, né? A questão da solvatação, né? Porque exposição ou não de resíduos apolares, e os ângulos torcionais, tá? Porque tem certas torções que podem ser menos favoráveis que outras. Então, eles usam essa função, que é calibrada também empiricamente, significa o quê? Que os parâmetros dessa função, os coeficientes que eles usam nessa equação, são definidos com base em um conjunto de estruturas conhecidas, né? Cujas energias de ligação são conhecidas experimentalmente, eles fazem essa calibragem, tá? Então, é assim que é feita a avaliação. Então, a seleção dos indivíduos que vão se reproduzir, né? Ou seja, quais moléculas, quais conformers e quais posições, né? Que a molécula, o indivíduo é um conjunto de posição e conformer, né? Então, quais desses vão se reproduzir? Os melhor adaptados, que são aqueles que têm a menor energia de ligação, né? Quanto menor, melhor. Então, eles selecionam ali os indivíduos que têm a função de aptidão acima da média. Os outros, eles não vão se reproduzir, tá? E aí, como é que são as reproduções? Como é que eles cruzam, né? Pegam duas moléculas diferentes e geram uma molécula filha. Eles fazem cruzamentos em dois pontos, tá? Ou seja, eles cortam em dois pontos e fazem um entrelaço ali, uma troca. Então, por exemplo, se eu tivesse uma molécula ali ABC, faz de conta que ABC são três grupamentos químicos. Podem ser três átomos, três fragmentos, três anéis, enfim. Então, eu corto ali e entrelaço. Então, as moléculas filhas vão ser A maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo e A minúsculo, B maiúsculo, C minúsculo. Então, eu cruzo ali, tá? Então, ele faz assim, tá? Ele fala que os filhos substituem os pais. Então, os pais vão morrer, né? Vão sumir na próxima geração e os filhos vão continuar, tá? Então, dessa forma, a população tem o tamanho sempre constante. E aí, obviamente, né? Que a gente tem que ter um critério aí de colocar diversidade, né? Porque muitas vezes eu vou cair, como vale o processo de otimização, num mínimo local. Então, eu tenho que colocar algum componente aleatório, né? Colocar uma diversidade aleatória que eu possa gerar indivíduos totalmente diferentes e sair dos mínimos locais, tá? Então, a mutação, ela visa fazer isso. Eu vou escolher um ponto ali com uma probabilidade bem pequena, geralmente, de ser mutado, tá? Então, como os nossos vetores não são binários, eles têm valores reais dos ângulos, né? Em geral, eu não posso simplesmente trocar um valor assim, né? Um aleatório. Então, ele tem uma distribuição pré-definida, né? Que ele chama de distribuição de Cauchy. E aí, ele faz uma troca de um desses ângulos, tá? Então, essa que é a ideia. A mutação é uma probabilidade pequena de trocar um dos ângulos. Então, é como se a molécula tivesse uma torção ali, aleatoriamente, tá? Tá bem bonito mesmo, né? De ver como é que esse problema é modelado. E eles usam uma questão que a gente não comentou, que é o elitismo, tá? O elitismo é um parâmetro, um número inteiro, que define quantos dos indivíduos mais bem adaptados vão sobreviver automaticamente, tá? Então, como a gente falou, os pais, eles vão sumir e vão dar lugar aos filhos. Mas, existe um número ali, né, de indivíduos que vai ser mantido. Por quê? Pra garantir que quando você tá caminhando pra uma solução boa, você não perca tudo que você tem, né? Então, o elitismo serve um pouco pra isso. Você pode setar esse parâmetro pra zero. Nesse caso, todos os indivíduos vão estar sujeitos à seleção natural. Mas, em geral, eles usam, acho que em torno de seis aí, né? Eu não me lembro exatamente. Mas, existe um parâmetro padrão pro elitismo, tá? Bom, então, essa é a ideia da modelagem do problema e a ideia do autodoc. Como é que a gente avalia a qualidade de um docking? Como eu falei, né? Você coloca uma entrada, coloca parâmetros, você vai ter saídas, né? O algoritmo é assim. O programa entrou, dado, vai sair alguma coisa. Como é que você sabe se essa alguma coisa é útil ou não, né? Então, são duas coisas que você avalia, principalmente. Uma é a energia. É a função de escolha. Então, quanto menor, mais negativa, né? Porque, geralmente, a energia favorável é negativa, a ideologia é negativa, é melhor, tá? Então, você tende a escolher aqueles indivíduos que têm a menor energia, menor delta G. Além disso, você deve tentar escolher aquelas que têm a melhor pose, tá? Então, por exemplo, se você já tem um ligante conhecido, parecido com o seu, ou mesmo é o seu, você só querendo fazer um experimento de redock, né? Redocar pra ver se funciona. Então, quanto menor o RMSD, que a gente até tem um vídeo aqui no canal sobre o RMSD, melhor, tá? Então, você pode avaliar pelo RMSD, se você tem algum ligante conhecido. Se você não tem, então, você pode avaliar realmente pelas interações. Então, se você tem um grupamento carregado, ele deve estar, de preferência, próximo de um resíduo de carga contrária, fazendo uma ponta salina. Ligações de hidrogênio, né? Um átomo que é doador, tende a ficar próximo de um aceptor, esse tipo de coisa, né? Então, você realmente tem que ter um olhar especialista ali pra ver se ele interage da forma esperada, tá? Então, é um processo, às vezes, até um pouco artesanal ali, que depende da sua expertise, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, então, dos desafios, tá? Dos processos de docking. São muitos, tá? Um problema, como a gente falou, complexo do ponto de vista computacional. Primeiro, a primeira dificuldade é de vem disso, né? O espaço de possíveis conformes é enorme, é exponencial. Então, isso já é um desafio natural. E desafios maiores, né? Eles estão relacionados com moléculas maiores. Então, quanto maior a molécula, maior o desafio. Inclusive, isso vai pra peptídeos. Muitas vezes, a gente quer docar um peptídeo. Então, peptídeo é uma pequena cadeia de resíduos, né? É geralmente maior que 5, menor que 50, assim. E tem muitas ligações rotacionais, tá? Então, existem técnicas de docking específicas pra peptídeos, tá? Porque são outros paradigmas. São muito mais difíceis, né? Além disso, a gente pode querer docar proteínas. Então, é um docking realmente macromolecular, né? Então, existem ainda outras técnicas, tá? Porque a proteína é muito maior, então o desafio é ainda maior, tá? E uma última questão muito importante de ser mencionada, né? É com relação às funções de aptidão. Esses scores utilizados, né? Como a gente falou, eles visam mimetizar o ΔG. E eles são baseados em campos de força, né? Muitas vezes os parâmetros são estimados empiricamente, como a gente já falou. Então, é sabido que eles não têm uma alta correlação com o ΔG experimental. Existem muitas pessoas pesquisando, propondo novas técnicas de score. Eu até acredito que agora, com o uso de redes neurais profundas, a gente vai ter avanços nessa área, com certeza, né? Mas existe esse problema, tá? A gente não consegue ainda prever com precisão o ΔG experimental, tá? Então, as técnicas de docking que todas soltam essas métricas, essas métricas são úteis para rankear os compostos, né? Ou seja, os melhores compostos vão estar no topo do ranking, mas você não pode usar essas métricas como se elas fossem uma aproximação real da energia de ligação, tá? Existem muitos vieses aí que são importantes, né? Com o tamanho da molécula, né? Então, quanto maior a molécula, maior a energia, né? Mais interage. Então, tem várias questões importantes aí. Então, o objetivo desse vídeo foi apresentar um panorama geral, né? Do problema de docking e de como ele tem sido resolvido experimentalmente. Espero que tenha sido útil. Se for, não deixe de compartilhar com seus colegas, podem ter interesse de deixar um curtir aqui, que mais pessoas podem ver esse vídeo, conhecer a área de bioinformática, né? Se apaixonar por essa área também. E deixe um comentário aí se você tem dúvidas e sugestões de outros conteúdos. Até a próxima!